O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nesse carro espacial Eu tô flex Com você do lado humano Eu já fico back Dentro da minha casa, fabricando hit Sou muito estiloso, me chamam de fashion week Nesse carro espacial Eu tô flex Com você do lado humano Eu já fico back Queixa atrás de cash, eu não paro Sigo na beira, acelerando o camarão Nunca fiz dinheiro fácil, é fruto do meu trabalho Tô fazendo essas músicas, acho que eu tô milionário Crivo o coração quebrado, quero ficar do seu lado Me sinto dentro de uma nave espacial Tô pronto pra derrubar o som, estrelinha sem som Atirando a parte daquele mano vacilão É mano, mais um real plug Ela é bom e tá demais O batalho examina logo, eu compro outro pra nós ficar mad Tô cansado Dessa bitch, ela já gastou tanto que eu tenho o que fazer E são ricos mano, só pra comprar Deixa a bitch de lado mano, para relaxar Tô fazendo Mão de rain, com uma roupa Tô mano, eu já fico zent E lutando essa nave é Nesse coge você é completa da Balmain Tô cercado Tô sans duro Esses mas numa tudo inglés eu não é pistor Tô 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 Tô